Eu participo porque considero que José Sócrates é o homem certo no momento certo. Estamos a viver uma das maiores crises de sempre e é preciso alguém que tenha a determinação, a firmeza e a lucidez para resolver as grandes questões que o país tem. E por isso eu participo.